Hoje nós daremos continuidade às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Terezinha e já está aqui no nosso estúdio do Bancada Piauí, o professor Tony Kerley, ele que é candidato pelo Partido Novo. Boa tarde, candidato. Bem-vindo à nossa Bancada Piauí. Boa tarde. É uma honra estar aqui com você, Sayori Wesley Salles. É uma honra poder estar aqui no Bancada e boa tarde a todos os terezinenses que nos assistem nesse momento. Eu estou vendo que o senhor trouxe ali um documento importante, por favor pegue aí da bancada, olha só, é o plano de governo do professor Tony, que acabou de sair do forno, né? Acabou de sair do forno. Eu quero que o senhor faça aí uma breve análise, são muitas as páginas, quase 200 propostas, mas o que o senhor tentou sintetizar e o que ele tem de diferente dos demais planos de governo de outros candidatos? Bem, Sayori, a gente fez um plano de governo com propostas claras que fossem possíveis de ser executadas, com responsabilidade fiscal dentro do orçamento da prefeitura, porque vimos aí pessoas, candidatos falando sobre tantos milhões para o transporte público, tantos milhões para a saúde, e esses milhões a gente tem visto como prática, seja na prefeitura, seja no governo, de dinheiro pego de empréstimos a banco. Então a gente quando fala em transporte público, o candidato do PT, por exemplo, fala em 90 milhões, 300 milhões para o transporte público e a gente tem visto que o governo do estado tem pegado, por exemplo, agora para o metrô, apenas um empréstimo, então dinheiro que não veio do governo federal, como eles falam que a relação com o governo federal vai vir mais recursos, e a gente se pergunta, cadê esse dinheiro, né? Porque tem pegado dinheiro de empréstimo, de banco, e banco é agiota, né? Banco tem juros, você tem que pagar juros. Então estão endividando o estado, a prefeitura agora pegou 17 milhões para a saúde, a saúde tem um orçamento de 1,6 bilhão por ano, é dinheiro de sobra para que você possa executar os projetos de saúde, e tem faltado insumos básicos como remédios. Então o nosso plano de governo, ele tem propostas claras, possíveis e com responsabilidade fiscal. Todas elas vão ser executadas dentro do orçamento da prefeitura, esse é o principal diferencial. E temos falado em propostas, seja na saúde, na educação, no transporte público, na segurança, nas mais diversas áreas da cidade. Boa tarde, bem-vindo, candidato. Eu já vou pegar o gancho do que nós acabamos de ver uma reportagem, que trata sobre a questão da cultura, atraso, quatro meses, segundo reclama aí o balé da cidade. E a pergunta, e a cultura? Como é que o senhor pensa, como é que o senhor vê no plano o que pode melhorar para a Terezinha? Olha, nós colocamos, Wesley, uma proposta para a cultura integrada com a área de esporte e com a área de turismo. A gente tem visto como prática comum, seja na gestão da prefeitura, seja no governo do estado, contratos vultuosos com atrações de foras, com grandes bandas. Eu já tive empresas por cinco anos no setor de eventos, eu conheço os números de contratações desses artistas e quando eu vejo os valores dos contratos, são valores que causam verdadeiro espanto. Então, a gente precisa de uma gestão na cultura que valorize o artista local. A gente precisa integrar turismo e a esporte com grandes eventos esportivos que a gente possa promover na nossa cidade. A gente tem praças e aliado a um outro projeto de revitalização do centro da cidade, de ocupar essas praças com projetos culturais, seja na literatura, com exposições de livros, seja nas artes, seja com artistas locais. Quantas praças nós não temos pelos mais diferentes bairros da cidade? Se aos finais de semana, você ali com um valor de, às vezes, um cachê de mil reais, dois mil reais, que é dinheiro de troco pra prefeitura, pra um artista local, naquele final de semana, promover um evento ali naquela praça, lá do Jacinto Andrade, por exemplo, lá do Parque Vitória. Então, você ter eventos na comunidade, você poder ter esses eventos, como eu falei, no centro da cidade, alinhados a propostas relacionadas ao transporte público, que essas comunidades dos diversos cantos de Teresina possam vir até o centro em um final de semana, com o transporte coletivo acessível, junto com esses eventos, e a gente possa ter cada vez mais o esporte, a cultura, a cidadania para todos, e não apenas para um grupo específico de pessoas, como a gente tem visto. Eu quero convidar a nossa audiência a mandar perguntas para o nosso entrevistado. Coloca na tela o 3217-2900. Já tem pergunta chegando aqui, candidato. Olha só, é do Francisco Dias, do Parque Monsanto. Ele faz uma pergunta que é muito pertinente. Qual será o seu foco, caso o senhor seja eleito, para pessoas idosas, pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, e também pessoas até com, ali por volta dos 100 anos, que a gente sabe que, às vezes, não se discute muito, né? É verdade. Políticas públicas voltadas para essa parcela importante da população. Isso é legal, Sayori, porque sábado eu dei uma entrevista para você, antes da nossa convenção, e eu estava vindo do Parque da Cidadania, de um evento que nós estávamos lá com algumas idosas, pessoas na melhor idade, que a gente saiu lá do bairro Saci com elas, desse projeto da melhor idade, e levou elas ali para o Parque da Cidadania. Lá, elas tiveram, essas senhoras, atividades de música, com uma instrutora, com uma educadora física, ali disponível, e também elas puderam ter esse momento de convivência. Os nossos idosos estão entrando no nível de adoecimento mental, com números cada vez mais alarmantes. Foram pessoas que muito contribuíram com a sociedade, e hoje estão dentro de casas, sozinhas, sem um aparato familiar ali para eles. Então, a gente tem falado em centros de convivência para idosos. Hoje, Teresina tem apenas quatro desses centros de convivência, e alguns a gente visitou sem funcionamento, sucateados. Então, a gente precisa ampliar, nas mais diferentes regiões da cidade, em diferentes bairros, esses centros de convivência para que as pessoas na melhor idade, elas possam ter aulas de música, que elas possam integrar com outros idosos, que elas possam ter ali desenvolvido os trabalhos manuais, que vão ajudar em terapias, evitando a possibilidade do surgimento de doenças, que elas possam ter o auxílio de profissionais de saúde, como nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, que serão contratados pela Prefeitura para estarem nesses centros integrados de saúde à terceira idade. E a gente possa, com essas ações preventivas, reduzir em um terço o orçamento da saúde. Tudo isso que é visto, às vezes, como gasto, é uma gestão orçamentária eficiente, porque a cada um real investido na saúde preventiva, a gente consegue economizar três reais na rede de assistência. Também chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora acida, a dona Selma Figueiredo. Ela está perguntando que proposta tem aqui no seu plano que contempla a causa animal em Teresina, já que, historicamente, nunca se fez nada. Perfeito, Wesley. A gente falou, por exemplo, que um primeiro ponto que a gente precisa ter é um programa amplo de castração de animais. Isso é unanimidade entre os especialistas, como política pública, para que a gente não tenha uma proliferação de animais de rua, esses animais que ficam ali abandonados. Um outro programa que é muito barato, quando a gente fala em chip, parece uma coisa muito cara, mas a unidade é muito barato, que a Prefeitura poderia fazer, é um programa de microchipagem, que ajuda, por exemplo, animais de rua que são, às vezes, estão ali sem o devido conhecimento da população, que eles sejam adotados e você tem um microchip ali para verificar se aquela pessoa que adotou realmente está cuidando daquele animal, está naquela localidade, naquela casa e não foi abandonado depois, porque é muito grande o índice de pessoas que adotam animais e depois abandonam esses animais. A gente pretende pegar os animais que estão em ruas e promover diversos programas de adoção por meio de uma plataforma, de um aplicativo, em que você, Sayuri, lá da sua casa vai poder acessar esse aplicativo, verificar os animais que estão disponíveis para adoção e fazer a adoção. Então, quando você perde seu animalzinho, se ele já tem um chip ali nele, você não precisa ficar postando nas redes sociais para que quem conhece, quem possa ver aquele animal no meio da rua. E a gente possa ampliar também o cuidado, porque o que a gente tem visto é que o Centro de Cuidado a Animais da Prefeitura tem estado um verdadeiro abandono. Então, a gente precisa ter tratamento também para que quando aquela pessoa que é carente e tem um animal em sua casa, aquele animal adoecer, ela possa levar até esse centro, porque as vacinas, os remédios são sempre muito caros. A pessoa carente não tem acesso a disponibilizar recursos para os seus animais para tratamento. Eu quero esse plano de governo aqui, para a gente ir folheando enquanto a gente conversa. Encadernado, com a encadernação de R$ 2,00, eficiência nos gastos públicos. Isso é importante. Como é que as pessoas acessam o plano de governo, candidato? A gente vai estar disponibilizando agora, eu acredito que até amanhã, uma plataforma online por meio das nossas redes sociais. Sigam lá, Tony com dois Ns e Y, você vai ter acesso ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, vai aparecer lá Professor Tony Kerley. E a gente vai deixar um link até amanhã para a disponibilização online desse plano de governo. O senhor é economista, né? Sim, sou economista, doutor e mestre em administração. Você entendeu então por que é que é R$ 2,00 a encadernação, né? A gente precisa tratar com eficiência o gasto público e com cuidado. Essas pessoas que são políticos de carreira, que nunca trabalharam, Wesley, que não souberam o que é vir de baixo, o que é estudar. Eu tinha que fazer o meu curso de administração no pré-matutino, trabalhava o dia todo, ia para a Universidade Federal fazer o curso de economia, pegava o amarelão, a Universidade Circular, para voltar aqui para Macaúba, onde eu moro até hoje. Então, tudo isso foi o que eu construí a minha história, com a educação. Por isso que nós começamos esse plano de governo falando em educação. A gente precisa cada vez mais de creches e escolas em tempo integral, para que os nossos filhos, os filhos das pessoas mais humildes, do senhor que está no seu bairro, na sua comunidade, quando ele chegar lá no Enem, no antigo vestibular, ele possa concorrer de igual para igual com o filho daquela pessoa que está nas melhores escolas. Na rede privada, a gente tem, na cidade de Terezina, as melhores escolas do país. Por que a gente não tem um ensino público de qualidade? Então, creches e escolas em tempo integral, não apenas como um depósito de criança. Você joga para passar ali o dia todo, mas bem estruturadas, bem equipadas, com os professores bem remunerados. Nós colocamos aí um plano de carros, carreiras e salários com remunerações saudáveis e com um programa de metas para os professores, inclusive com a possibilidade de um décimo quarto salário. Se a gente atingir as metas do IDEB, a gente pretende criar um IDEB municipal de Terezina para Educação, em que nós faremos uma avaliação a cada três meses dos estudantes da rede municipal para verificarmos que estudantes que têm mais dificuldades, para que os professores possam agir em cima daquelas dificuldades. E as escolas que tiverem melhor resultado, os professores que tiverem melhor resultado, vão ser premiados para que nossa educação pública volte a ser de qualidade, para que o filho do seu João, da dona Maria, ele consiga, se ele quiser fazer um curso que ele quiser escolher numa universidade pública, ele ter condições de passar. Professor, tem aqui um questionamento, que é uma alfinetada também, é do Urbano, lá do aeroporto, obrigada pela mensagem, ele falou que está acompanhando todas as suas propostas, mas que ele anda meio assim, né, em relação a tantas promessas, que tem gente que é eleito, não cumpre nem um terço do que prometeu, o que o senhor tem diferente dos demais candidatos que já foram eleitos e que estão prometendo? Bem, Urbano, todos os anos chegam pessoas novas, às vezes diferentes, que nunca concorreram para concorrer a uma eleição, mas você veja, Urbano, se por trás daquelas pessoas não tem um cacique político. Muitas pessoas me falam, saiu, ah, mas nós elegemos o doutor Pessoa, que é uma pessoa diferente. Poxa, vocês não viram que ele já era deputado de muitos anos, que ele tinha uma carreira política, que tinha caciques políticos por trás dele, e na minha candidatura não existe ninguém da velha política. É a primeira vez que nós terminamos uma pré-campanha na cidade de Terezinha, iniciamos uma campanha com uma candidatura que chega em terceiro colocado, de forma competitiva, sendo que não tem ninguém da velha política por trás. Nós não estamos aliados a nenhum vereador, nenhum deputado, ninguém da prefeitura, ninguém do governo do estado. Eu sou um professor universitário, Urbano, que tem uma história de 14 anos trabalhando na educação por essa cidade. Você pode entrar lá na minha rede social, ver que pessoas que nós temos em comum, e perguntar quem eu sou para cada uma dessas pessoas. E você vai ver que a minha história é de caráter e responsabilidade construídas. Nunca fiz nenhuma plataforma para entrar na política, mas com essa situação de abandono que está a nossa cidade. E quando eu vi que as opções que tem aí, ou estão na prefeitura, ou fazem parte do governo do estado, ou já estiveram em outros mandatos na gestão da prefeitura, foram grupos que passaram 30 anos na prefeitura, foram reprovados pelo eleitor na última eleição. Nesse Enem do eleitor, que é a última eleição, o atual prefeito tem a pior, uma das piores avaliações dentre as capitais do país. O governo do estado, a gente vê aí, os investimentos que fazem são a troco de empréstimos, empréstimos, pegando cada vez mais empréstimos, endividando o nosso estado. 20 anos de gestão do PT e nós temos cada vez um maior índice de analfabetismo no nosso estado do Piauí, um analfabetismo extenso. Nós terminamos recentemente de gravar, hoje na Zona Norte pela manhã, e a gente estava discutindo, um terço do Piauí ainda vive em segurança alimentar. Hoje é o Dia da Agricultura, por exemplo, o Dia Nacional da Agricultura, e a gente não tem ações concretas para com a IBR de Segurança Alimentar. E sobre esse ponto especificamente, eu estava falando, Sayuri, que a gente tem, por exemplo, um único restaurante popular no centro da cidade de Teresina. Então, se você abrir mais outro restaurante, um bairro, dois ou três, não vai ser suficiente para chegar naquelas pessoas que passam fome e estão lá nas comunidades. Então, um dos nossos programas para assistência social é propor que você que tem um restaurante de bairro, por exemplo, que já trabalha com alimentação, que você possa cadastrar o seu restaurante e a gente aplicaria vouchers alimentares a pessoas em situação de rua ou famílias carentes cadastradas no Cade Único, por exemplo, poderia fazer a sua refeição, a sua alimentação lá no seu restaurante, no restaurante que tem lá no seu bairro, lá na sua comunidade, que já foi cadastrado. E aí perguntam, de onde é que vem o dinheiro? Só assistência social. Este ano, na cidade de Teresina, teve um orçamento, Wesley, de 80 milhões. E a gente se pergunta, onde é que foi aplicado? A saúde, 1,6 bilhão. E você se pergunta, por que que falta remédios, como de pirona, remédios, às vezes, para pressão, como a lorzartana, a educação, com 1,2 bilhão somente esse ano. Então, com um orçamento de 5,4 bilhões que a cidade de Teresina tem por ano, e que se renova, obviamente, a cada 12 meses, a gente pode aplicar e fazer tudo isso que está nesse plano de governo. Então, o problema não é dinheiro, é gestão, é isso? O problema é gestão, Sayori. E é uma gestão eficiente, uma gestão técnica. Eu sou o único candidato, Sayori, que está falando em fazer processo seletivo para os secretários. Teresina só vai ter jeito, só vai ter vez, quando a gente parar de escolher esses grupos políticos que estão sempre os mesmos no poder, que colocam para uma secretaria, seja no governo do Estado, seja na Prefeitura, um vereador, um deputado, quem deu tantos votos para ele, quem fez tais alianças. E vocês podem escolher agora, Teresina, uma pessoa que não tem aliança com nenhum grupo político tradicional, que não prometeu nenhuma secretaria, porque quem vai fazer a gestão da educação, se nós formos eleitos, de acordo com o processo seletivo, vai ser um servidor da educação. Quem vai fazer a gestão da saúde vai ser um servidor da saúde. Candidato e Wesley, só um instantinho. A gente está nos encaminhamentos finais, tem muito assunto para a gente conversar, tem muita pergunta, pedir para o senhor ser pontual nas respostas, para a gente falar sobre vários temas. Vamos lá, eu vou de uma forma pontual também fazendo a seguinte pergunta. O senhor aqui na saúde está apontando que para construção, reforma, administração de unidades básicas de saúde, de UPA e de hospitais municipais, vai fazer parceria público-privada. Não precisa explicar isso aí. Você vai tirar a administração do município diretamente. Isso é interessante. E ao mesmo tempo, como o senhor está buscando fazer a parceria público-privada, e se o senhor for eleito, vai buscar parcerias com o governo estadual e federal? Olha, primeira resposta. A saúde de Teresina nunca seria privatizada na gestão minha. Seria uma gestão pública da saúde. Só que a gente precisa, primeiro ponto para a saúde, equipar os hospitais de bairro. A gente tem os hospitais de bairro completamente sucateados. A gente precisa reestruturá-los. Isso demora alguns meses. Você concorda comigo? Uma reforma, uma melhor estruturação dos hospitais de bairro. Enquanto isso, a gente propôs o cartão Saúde Teresina para os primeiros meses de gestão. Que a pessoa que está hoje na fila de consultas e exames cadastradas no Cade Único, são as pessoas carentes, que não têm condições de pagar uma consulta, de pagar um exame, com esse cartão, vai ser possível fazer qualquer consulta e exame na rede privada, que já é credenciada pela prefeitura no IPMT. Então, essa rede credenciada da prefeitura que atende os servidores do município, esse dinheiro não vem do IPMT, vem do próprio orçamento da saúde de Teresina, porque com um orçamento de 1,6 bilhão, a primeira coisa que um prefeito sério deveria fazer na prefeitura de Teresina, se ele quer uma gestão técnica, é chegar hoje e dizer, olha, a empresa que tem contrato com a prefeitura, hoje só vai permanecer os contratos que tiver uma quebra ali de 20% a 30% nos contratos. Pelo menos 20% reduzir. Por quê? Porque a gente se pergunta para onde é que está seguindo esse dinheiro. E eu não posso fazer aqui outro tipo de afirmações sem provas, né, Wesley? Mas a gente sabe que a gente tem como baixar cerca de 300 milhões por ano da gestão da saúde, se tiver, vamos chamar assim, uma gestão eficiente desse recurso público. Esses 300 milhões seriam utilizados no cartão Saúde Teresina, porque quem tem dinheiro consegue fazer qualquer consulta e exame em Teresina, mas o usuário do SUS não consegue. Isso seria em curto prazo, enquanto a gente estrutura a rede pública municipal, com reformas e ampliações dos hospitais de bairro e do HUT. Ah, mas a segunda pergunta que eu fiz foi o senhor ia buscaria essa parceria com o governo estadual federal? Claro. O primeiro ponto que o governo do estado precisa é reabrir o pronto-socorro do HGV, que eles fecharam lá em 2008. Esse governo do estado PT, ele fechou lá em 2008, quando era o prefeito, na época, o Silvio Mendes, em comum acordo, e transferiram tudo isso para o HUT. Então, fica o orçamento da cidade de Teresina comprometido na saúde, porque é muita gente vindo do interior do estado. Cerca de 30% dos atendimentos do HUT vem de pessoas do interior. Então, o governo do estado PT precisa ter a responsabilidade de reabrir o pronto-socorro do HGV para atender os pacientes do interior do estado e a prefeitura de Teresina poder atender no HUT usuário do SUS de Teresina. Zero. Zero é o número de pronto-socorros do estado funcionando na nossa capital. Candidato, a gente tem... Para urgência e emergência. Saindo um pouco da seara das propostas, olhando mais para a questão política, a gente tem acompanhado algumas trocas de acusações entre o grupo do Partido dos Trabalhadores e do União Brasil de que membros, líderes, lideranças ali estariam sofrendo assédio para trocar de lado. Isso já aconteceu com o senhor? O senhor já sofreu algum assédio ou teve alguma proposta para que o senhor desistisse da sua campanha e apoiasse algum outro nome? Olha, Sayori, primeiro ponto é que eu tenho uma história de caráter e responsabilidade construindo nessa cidade. Eu não coloquei meu nome pela primeira vez, que eu nunca fui candidato nem a síndico de condomínio, para queimar toda a minha história. Eu fiz um mestrado, um doutorado na área de administração, sou um pesquisador que recebi prêmios internacionais de pesquisa. Eu tenho uma história construída. O meu nome, o meu caráter valem mais do que qualquer dinheiro e qualquer proposta. No início, quando eu comecei a pré-campanha lá dez meses atrás, muita gente perguntava, Sayori, quando é que ele vai se vender para um dos grupos? Quando é que ele vai desistir dessa candidatura? Que hora é que ele vai trocar por um cargo e por uma secretaria? E eu dizia, desde o início, todos esses outros grupos são mais do mesmo, são a velha política. Meus valores e meus princípios não estão à venda. Isso eu sempre deixei claro. Não cheguei até aqui para trocar por nenhum cargo, por nenhuma secretaria, por dinheiro nenhum. E é com essa responsabilidade que eu acredito que Teresina, pela primeira vez, vai poder escolher uma pessoa não que faz parte de um blocão de já 13 partidos ou de outros grupos que já estiveram na prefeitura, que colocam um vice que fazia parte da atual gestão e se coloca como a mudança para Teresina. Olha, vai ser uma outra gestão do Pessoa. Então, a gente quer uma mudança, um novo de verdade e não novo apenas no sobrenome. Já que você... Tempo ao tempo. É rápido. Já que você abriu essa temporada aí de dar uma alfinetada, o senhor disse que não tem ninguém da velha política, mas o senhor está lá com o ex-vereador, no caso, Chico Wilson. O senhor está lá também com o apoio do Silas Freire, que é ex-deputado. não é a velha política também aí? Eles declararam voto em mim recentemente nas redes sociais e eu recebi o voto e o apoio deles de uma forma muito feliz, Wesley. Mas nenhum deles são pré-candidato a vereador do nosso grupo, nenhum deles está na nossa chapa e nenhum deles foi trocado em nenhum apoio político. Eu recebi a notícia pela mídia do apoio deles e fiquei muito feliz e honrado, porque são duas pessoas que têm uma história ilibada aí de reputação. Então, qualquer um que quiser nos apoiar e declarar voto em nós, nós receberemos. Voto não se despreza. Nós receberemos de quem declarar apoio e queremos cada vez mais apoio. Agora, lembrando, como eu disse, já temos um compromisso público assinado e firmado que todas as secretarias serão feitas processos seletivos com os atuais servidores. nós somos a única candidatura que pode afirmar isso, que com certeza não vai ter nenhum vereador, nenhum deputado, ninguém da velha política na gestão da cidade de Teresina ser eleito. Candidato, o nosso tempo encerrou. Muitas mensagens aqui, gente querendo conversar com o senhor. Como é que é o canal direto para falar com o senhor? É pelo Instagram? Pode seguir lá no Instagram, Tony com dois N's e Y. Quando você colocar lá Tony com dois N's e Y, a primeira opção que vai aparecer, professor Tony Kerley. Siga lá, me mande uma mensagem, eu respondo as pessoas, eu tiro um tempo diário. Diferente de político que coloca a gente para administrar as suas redes, eu gosto de conversar com a população, quem chega pede o meu número, eu dou o meu número, o meu telefone está em diversos grupos aí da cidade, não tem isso de se esconder. Eu sempre fui um cidadão comum que trabalha e que é acessível a todo mundo, e não político que às vezes está acostumado a ficar escondido nos seus castelos, nos seus palácios. Última pergunta, resposta rápida. Alguém do Novo, vem? Do Novo Nacional, vem agora em espera de campanha? Nós já tivemos recentemente o presidente nacional do Novo, o embaixador nacional do Novo vindo para declarar apoio e a gente tem uma esperança que o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, que pegou o estado quebrado do PT e do PSDB depois de 40 anos e reconstruiu Minas, possa vir, mas estamos ainda vendo uma agenda. Pois é, a gente faz o convite para que o senhor volte, tem muita coisa para conversar, por exemplo, tem pergunta aqui sobre meio ambiente, transporte público para a gente aprofundar, o convite já está feito para a próxima oportunidade. É, outra coisa, vai ter, eu vou dizer de novo, vai ter aqui a sabatina onde a gente pega mais pesado, não é só uma entrevista simples não, por exemplo. É, a gente vai estudar o plano de governo. Se fosse aqui na sabatina, a gente diz, então o senhor está preparado já para abraçar os meninos catarrentos, para ir lá comer o pastel de feira, Maraí, deixa para lá, isso é outra história. Eu tenho, desde os 12 anos de idade, Wesley, eu trabalho em projetos como voluntário em comunidades. Então, conheço Teresina de ponta a ponta, eu lido com comunidades de todas, em todas as localidades, em todos os cantos da cidade. Obrigada, candidato, até a próxima. Muito obrigado. Agora a gente vai...